Bom dia pessoal, bom dia Sportingistas, daqui fala Francisco Camial da equipa de basquetebol e gostava que viessem acompanhar um pouco do meu dia-a-dia neste tempo de quarentena. Malta, já de pequeno almoço tomado, vou agora à minha sessão de treino, indicada pelo departamento médico do Sporting, para nos mantermos ativos durante estes tempos e infelizmente eu gosto de fazer aqui na varanda, e por chover, como se fosse um bocadinho, vou ter de fazer dentro de casa, portanto vamos lá a isso. Bem pessoal, deixem-me aqui as vossas perguntas, eu deixo-vos já uma, que é, eu agora durante algumas mudanças que estive a fazer nos últimos dias cá em casa, encontrei algo que já não lembrava que tinha, sinceramente, e que foi uma surpresa muito agradável, e a pergunta que vos deixo é se algum de vocês também tem alguma destas coisas, e se só em breve é que joga que usou ou comprou, e o que eu estou a falar é destes cascóis, já com algum tempo, alguma idade. Neste primeiro treino vou fazer exercícios de mobilidade, vou também fazer algum core, mas quero-me realmente ficar nestes exercícios de mobilidade que algumas pessoas na equipe, as pessoas de Kandy, GP, em Baló, gosto muito de dizer que eu já não consigo mudar, portanto vou-me focar bem nestes exercícios de mobilidade, que quando os treinos voltarem, fica já o aviso feito, eu vou apanhar um deles, com afundância, portanto, não digam que não foram avisados. é assim, eu não acho que na equipa haja alguém que se vista mal, cada um tem o seu próprio estilo, mas quem tem o estilo mais travagante é o travante, sem qualquer tipo de dúvida. Eu meço, 1,88m, sei que no campo muitas vezes pode não parecer, que nós bases parecemos pequeninos ao pé dos outros, mas sim, 1,88m e calça 45. Bem pessoal, estive a descansar um pouco, estive a ver um filme também, aproveitava um bocadinho este sol de fim do dia, e agora, como vos tinha dito também, eu vou para a minha segunda sessão de treino, um bocadinho mais intensa e específica também. Boa noite, Sportingistas, o treino está feito, aproveitar agora para jantar e agradecer-vos terem acompanhado o meu dia, para mim foi um prazer enorme, e dizer-vos que podemos sempre tirar coisas positivas disto tudo, eu sem dúvida tenho que passar tempo de bastante qualidade com a minha família, que nem sempre é possível durante a época, por causa das viagens e tudo mais, sei que para muita gente é a mesma coisa, e por isso mesmo, tendo sempre a nossa alma em mente, só eu sei porque fico em casa, vamos olhar para estas coisas mais positivas e desta maneira combater esta fase mais complicada. Para quem gosta dos desafios, eu tenho um desafio para os verdadeiros aleões, portanto, fiquem fiquem atentos.